O primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, de considerar aprovada, solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o valor do preço médio ponderado a consumidor final, PMPF, cobrado em Minas Gerais nas operações com gasolina e o impacto para o Estado e para os consumidores da aprovação do projeto de lei complementar federal número 11 de 2020, transformado na Lei Complementar Federal, 192 de 11 de março de 2022. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Auditor Fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, representando Gustavo de Oliveira Barbosa, Secretário de Estado de Fazenda. Muito obrigado, Ricardo, já está aqui na mesa conosco. Obrigado. Sr. Fausto Santana da Silva, Auditor Fiscal. O Sr. Fausto já está presente virtualmente conosco, acompanhando a reunião remotamente. Fausto Santana da Silva, Auditor Fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, representando Gustavo de Oliveira Barbosa, Secretário de Estado da Fazenda. Ah, esse eu acabei de ler, não é? Leônidas Marcos Torres Marques, Superintendente de Regredação e Informações Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda, representando também Gustavo de Oliveira Barbosa, Secretário de Estado de Fazenda. Marcelo Nogueira de Moraes, por favor, Marcelo Nogueira de Moraes, consultor jurídico, tributário e legislativo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. FEComércio MG, representando Lázaro Luiz Gonzaga, Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Senhor Danilo Militão da Silva. Danilo está aí? Pode vir aqui conosco à mesa. Danilo Militão da Silva, Diretor Administrativo, Sindicato dos Auditoros Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Sindifisco MG. Representando Edson Matheus, Presidente do Sindicato dos Auditoros Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Sindifisco MG. E, por fim, senhor Arthur Villamil, advogado do Departamento Jurídico Cível Comercial do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais, Minas Petro. Representando Rafael Milagres Macedo Pereira, Presidente da Minas Petro. Até o momento são esses os convidados à nossa audiência pública. A presidência informa que essa audiência pública faz parte do plano de trabalho do Fiscaliza Mais 2022. Então, na qualidade de presidente, passo a tecer minhas considerações iniciais. todos já acompanham aí, está na pauta do dia, na verdade, há algum bom tempo, não é, presidente Bartô? A questão que envolve o preço dos combustíveis no Brasil, que envolve todos os seus componentes, a cadeia produtiva, enfim. É um debate não só de âmbito nacional, mas até internacional, ainda mais levando em conta toda a conjuntura econômica que nós acompanhamos. Mas, enfim, eu creio que não há dúvida nenhuma que um dos principais motores da inflação, que vem sacrificando aí o poder de compra dos brasileiros e dos mineiros, obviamente, e que nós aqui denunciamos já sempre. Estou no meu terceiro mandato, deputado federal Alton Prado. Foi deputado aqui por duas vezes consecutivas também, denunciando há muitos anos e lutando contra as cobranças ilegais e a abusiva carga tributária do Estado de Minas Gerais, que, na verdade, não só abusiva, mas ela é cruel. Ela é cruel, ainda mais quando a gente fala até do imposto das cobranças por dentro, é que a população não paga simplesmente o que incide, no caso aqui, combustíveis. Mas, na energia elétrica, acontece a mesma coisa. A pessoa paga uma verdadeira bitributação, que é a cobrança por dentro, que é o imposto sobre o imposto. Eles vão colocando o ICMS em todos os elementos no decorrer dessa cadeia produtiva, e há um grande acúmulo, e a população não aguenta mais. É muito cruel, é muito sofrido. Nós temos muitas matérias que tramitaram e tramitam nessa casa, no sentido de fazer a defesa dos consumidores. E aqui, no Fiscaliza Mais, mais um momento para discutir pontualmente essa questão do combustível. O ICMS, além das tarifas absurdas, de 31% sobre a gasolina, 16% sobre o etanol, 15% óleo diesel e o gás, também tem a famosa cobrança por dentro, que eu acabei de falar, que é a bitributação. O que torna as alíquotas, de fato, superiores àquelas informadas pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Esse mecanismo de cobrança por dentro, feito por meio de um preço fictício, base para todo o Estado. Então, independente do preço que o posto vende o combustível, ele estabelece esse preço, e, a partir dele, incide o ICMS, em todos os momentos dessa cadeia que envolve o combustível. Então, a Comissão de Defesa dos Consumidores e Contribuintes vai analisar no Fiscaliza Mais, no âmbito do Fiscaliza Mais, as novidades legislativas federais que estão tentando aliviar a carga tributária para o contribuinte. Esse preço base, que é chamado preço médio, é ponderado ao consumidor final, para o seu cálculo, levava em conta os preços diretos nas bombas. Ou seja, ali já tem toda a carga tributária calculada. Já tem o custo do frete, a mão de obra, os custos fixos dos postos, etc. Mas a lei já dizia que o ICMS incide sobre o preço do combustível somente, e não de todo esse processo que envolve distribuição, a venda direta, enfim. Contudo, para arrecadar mais, numa sanha infinita, repito, numa sanha infinita, o Estado de Minas, que tem uma das mais elevadas cargas tributárias do Brasil, em cima de serviços e produtos essenciais, não só o combustível, mas energia elétrica, fornecimento de água, são serviços essenciais, a população paga bitributação, paga imposto por dentro, e paga uma elevadíssima tarifa, tarifa, cargas tributárias, realmente que são cruéis e absurdas. Há pouco tempo nós discutimos aqui, inclusive, a conta da Copasa, as pessoas, o contribuinte pagando por serviços não prestados. Vinha na conta dela ali a cobrança do tratamento de esgoto, por exemplo, em muitos, em dezenas, centenas de municípios que não têm efetivamente o tratamento. A pessoa paga, mas o serviço simplesmente não é prestado. Então, o governo teve, é uma coisa que nós aqui denunciamos, que afirma que essa tarifa estava congelada. Ora, a base crescia sem parar. A líquida fica a mesma, mas em todo esse processo ele vai acrescentando um monte de elementos para incidir nessa base de cálculo do ICMS, e em cima de toda essa somatória incide o valor final do imposto. Aí, realmente, ele tem uma falácia, um discurso para falar que foi congelado o preço, mas que não mudou absolutamente nada, na verdade. E depois da lei federal, que alterou a cobrança do ICMS sobre combustíveis, uma vez, e sobre o volume vendido. O que fizeram os estados? Então, nós queremos saber o que os estados brasileiros fizeram, depois da lei, que determina aí uma única cobrança. E também a alíquota única em todo o país. Nós sabemos que a alíquota varia de estado para estado, sendo que Minas Gerais cobra uma das maiores alíquotas do Brasil. Então, jogaram o preço por litro, que corria a cobrança mais cara do Brasil, infelizmente Minas Gerais, e depois autorizado cada estado a dar um desconto. Ou seja, na prática, nada mudou. Teve um aliminar também do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, sobre o ICMS do Dísio. E agora o ministro deu até o dia 14 desse mês, 14, para os estados da União entrarem em um entendimento, em um acordo. Então, toda essa situação deu força a vários projetos de lei, em tramitação na Câmara, no Senado. Lembrando aqui que o deputado Wellington Prado, foi deputado estadual por dois mandatos consecutivos. Ele defende vários projetos que tramitam nesse sentido, para defender e reduzir a carga tributária que incide sobre os combustíveis. Eu também já protocolei várias matérias aqui na casa, nesse sentido também, com relação à energia elétrica, à água da Copasa, a mesma coisa. Então, é uma discussão muito importante, e a gente precisa do apoiamento... Deputado Bartô, está presente ainda? A gente precisa de colher o apoiamento de todos os deputados e deputadas, e a Assembleia precisa se manifestar nesse sentido, para que a gente possa, naquilo que compete aos legisladores estaduais, naquilo que compete ao governo do Estado, efetivamente, aliviar esse peso sobre os mineiros, os consumidores mineiros, que não aguentam mais. Uma carga tributária cruel, elevadíssima, e está toda essa discussão colocada, dos estados, inclusive, aderirem ao ICMS único, à alíquota única, para que a gente possa, de fato, lá na bomba, o consumidor que vai abastecer seu carro não levar aquele susto, não cair para trás. Que, infelizmente, é um grande abuso, o cidadão encher um tanque de gasolina, pagar 400, 500 reais, e isso todo mundo sabe o que significa o combustível caro, que ele impacta no preço de todos os serviços de mercadorias, em tudo está embutido, aí os custos do frete, do transporte, toda essa logística, vocês sabem o que significa isso, que sacrifica cada vez mais os consumidores mineiros. Então, vou deixar aqui essas considerações iniciais, e nós vamos agora ouvir os nossos convidados, passarei a palavra aos convidados, que disporão de até 10 minutos para suas explanações, e, posteriormente, daremos início aos debates. O senhor Arthur Villamil, ele terá um compromisso daqui a pouquinho, nos solicitou. Então, eu vou, nesse sentido, conceder primeiramente a palavra ao Arthur, advogado do Departamento de Jurídio Cívico e Comercial, do Minas Petro. Com você a palavra, então, Arthur. Boa tarde, deputado Elismar Prado, boa tarde a todos os demais presentes à mesa. Eu agradeço essa oportunidade, eu estou aqui falando em nome do Minas Petro, que é o Sindicato da Revenda de Combustíveis em todo o Estado de Minas Gerais, sindicato que representa aproximadamente 4 mil postos de combustível localizados no território de Minas. O problema de preço de combustível é algo que tem incomodado progressivamente a população brasileira e a população mineira em especial. Nós, como representantes do segmento econômico, da revenda varejista, dos postos, nós presenciamos no dia a dia a indignação dos consumidores com o alto custo que os combustíveis têm. E, obviamente, que isso não é um problema só em Minas Gerais e também não é um problema apenas no Brasil. Isso é um problema mundial, mas no Brasil ele se agrava bastante. E, como todo grande problema, esse problema não tem apenas uma única causa, mas há uma raiz com diversas causas que levam ao preço do combustível ser escorchante, para usar uma palavra amena, no bolso do consumidor brasileiro e no impacto de todas as cadeias econômicas que dependem do combustível. E aí a gente pensa muito em transporte, mas não é só o transporte. O agronegócio é impulsionado por óleo diesel que move colheitadeiras, tratores, roçadeiras, o próprio transporte do meio rural até os centros urbanos. E, da forma como as coisas estão andando, nós estamos caminhando para destruir riqueza no Brasil em vez de gerar riqueza. O problema não é só a tributação. Eu acho que, quando se fala de tributação, esse é um dos pontos do problema, não é o único. E, se nós focarmos apenas e exclusivamente nas questões fiscais, o problema não será resolvido. O problema não vai ser resolvido simplesmente reduzindo alíquotas, zerando alíquotas, descongelando PMPF. Essas são medidas paliativas de curto prazo e baixo impacto real e verdadeiro na formação do preço dos combustíveis. Há uma conjuntura desfavorável ao brasileiro e essa conjuntura dura, segundo os dados do IBGE, mais de 25 anos. Há mais de 25 anos, o Brasil cresce menos que a média mundial e cresce quase a metade do que crescem os países em desenvolvimento. Isso significa que nós estamos ficando para trás no mundo, que o nosso poder aquisitivo cresce menos do que o poder aquisitivo do resto da população mundial. Então, a população mundial está sofrendo com o preço dos combustíveis em um nível muito inferior ao nível que nós, brasileiros, estamos sofrendo. Isso é fruto de um modelo de desenvolvimento completamente equivocado, intervenção estatal grosseira, ruinosa e irresponsável no domínio econômico, na liberdade do cidadão, na liberdade das empresas, tentativas esdrúxulas de regulação de preço, manipulação fiscal para fazer política econômica e defesa do consumidor e uma série de outros desacertos grosseiros que nós temos vivido aí, pelo menos nas últimas duas décadas e meia nesse país. Se nós prosseguirmos nesse rumo, em alguns anos, o combustível no Brasil será um produto de luxo apenas para ricos. Se nós seguirmos nesse rumo, gasolina vai ser um produto para ricos. Diesel talvez seja subsidiado, mas não vai resolver. O que nós precisamos fazer é aumentar a renda per capita média do cidadão brasileiro. Nós somos um país pobre, nós temos uma mania de pensar que nós somos ricos. e que o cidadão vai ser bem atendido, que o consumidor vai pagar barato, que os serviços públicos vão funcionar bem. Não adianta. Nossa renda per capita é baixa. Tem que olhar a realidade de frente e acabar com essa história de ficar adorando a pílula, jogando culpa no governo federal. Aí o federal joga a culpa no estadual. O estadual manda o PROCON achacar os postos de combustível fazendo autuações vilipendiosas, arbitrárias, como nós temos visto. Inclusive, saiu na mídia sexta-feira um posto aqui de Belo Horizonte que reajustou o preço do estoque e foi multado em 52 mil reais. Essa é a realidade. Isso não vai resolver nada. Nada será resolvido com esse tipo de discurso e com esse tipo de encaminhamento. Esse plenário devia estar cheio. Ele está vazio. Isso mostra o quanto o cidadão mineiro e os parlamentares mineiros confiam em qualquer coisa que possa vir dessa casa. Eu estive aqui há dois anos atrás discutindo exatamente esse mesmo tema. Nada mudou e só piorou nos últimos 24 meses. E a responsabilidade é de cada um de nós e dos nossos parlamentares eleitos que estão aqui. Enquanto a gente continuar tratando uma causa plúrima como se fosse um único problema, só um problema de arrecadação, só um problema de alíquota, só um problema do CONFAS, só um problema da LC192, só um problema da DI7164, não vamos resolver nada. Não vamos resolver. Aqui só para deixar claro, por que o combustível está caro? E aí vamos elencar aqui as verdadeiras e reais variáveis que impactam formação de preço de combustível. Primeiro, a Petrobras é obrigada a praticar preço de paridade internacional. Isso significa que nós dolarizamos o mercado de petróleo e derivados no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Isso começou lá em 2017 com o governo Temer. Chama PPI. Programa de Paridade, é o Preços de Paridade Internacional. Essa é a primeira medida. Isso foi criado em 2017 a pretexto de atrair investimentos em refino e distribuição de combustíveis no Brasil. Passou 17, 18, 19, 20, 21. Estamos no meio de 22. Tem cinco anos e meio. Qual player entrou no mercado de petróleo no Brasil até hoje? Construindo novas refinarias ou ampliando parque de refino? Nenhum. Nenhum entrou. Quem entrou foi o fundo público da prefeitura de Abu Dhabi, chamado MC Capital, que é o Mubadala Capital, comprou a refinaria da Bahia. A refinaria Landulfo Alves, hoje chamada Asselen. Comprou essa refinaria no programa de privatização ou desinvestimentos da Petrobras. A Petrobras vai vender metade do parque de refino dela. Já vendeu a refinaria da Bahia. Olha o grande resultado que nós tivemos. Combustível na Bahia é o mais caro do Brasil. E a Asselen, que é a operadora do fundo da prefeitura de Abu Dhabi, pratica lá preços em média 10, 12% mais caro que o preço das refinarias da Petrobras. Então, a gente já está vendo aí, privatizar não vai resolver nada, pelo contrário, o preço vai subir. Apesar de que eu acho que deve privatizar tudo mesmo. Segundo ponto, não atraímos investimento porque o nosso país é instável, porque o nosso legislador todo dia acorda de manhã, centenas de milhares de legisladores no Brasil se acordam e saem de casa com ideias mirabolantes para criar uma lei para sobrecarregar a iniciativa privada. É isso que acontece todo dia no nosso país. São centenas de... São milhares de câmaras municipais, são 27 assembleias legislativas e mais de 600 parlamentares em Brasília todos os dias acordando e saindo de casa para criar lei para limitar a liberdade das pessoas. Eu vim entrar nesse prédio aqui que é a casa do povo mineiro, tive que ser revistado, tive que tirar celular, tive que tirar cinto porque é um receio muito grande que alguém entre armado aqui e fuzilhe os parlamentares. Provavelmente porque eles não são bem quistos. Se fossem, não tínhamos grade, nem parede, nem nada disso. Segundo ponto que faz com que o combustível seja caro, o dólar, cotação desfavorável. uma vez que a Petrobras é obrigada a praticar preço de paridade internacional, esse preço é dado em dólar. E a nossa moeda durante muitos anos se desvalorizou. Agora esse ano está se valorizando face ao dólar, mas ainda assim está bastante desvalorizada. aí nós temos um mandatário no governo, no Banco Central do Brasil, Roberto Campos, Neto, o avô era inteligente, o Neto é questionável, não faz política cambial, não cria controle nenhum, nós estamos à deriva no câmbio, nosso câmbio está flutuando à deriva, e isso não está impactando só preço de combustível, está impactando o preço do trigo, que faz pão, está impactando o preço de máquinas, está impactando o preço da própria divisa estrangeira no Brasil, da cotação, estamos aí, a deriva no câmbio, é ok, uma posição de política cambial, é, mas ela tem custos, e esses custos ninguém quer pagar, quem está pagando esse custo é o consumidor de combustível e quem depende do transporte, quem depende da agricultura, quem depende do funcionamento do comércio, a gente paga esse custo. Terceiro ponto que impacta a formação de preços dos combustíveis, aí sim, são os tributos, os tributos são muito altos. E aí não tiro a razão do deputado Elismar Prado de colocar que os tributos aqui castigam a população mineira. 31% de ICMS na gasolina. A Constituição da República diz que o ICMS tem que ser seletivo de acordo com a essencialidade do produto. Gasolina, diesel, etanol são produtos essenciais. Aqui em Minas Gerais, só para vocês terem uma ideia, os veículos que a Fiat produz são tributados a 12% de ICMS. A gasolina é 31%. Por que que o veículo que vai consumir a gasolina paga 12% e a gasolina é 31%? mas não é só o veículo que a Fiat produz. O cigarro, as bebidas alcoólicas, armas, munições, joalheria, refrigerantes são tributados a 25% e a gasolina a 31%. Ou seja, é melhor montar uma fábrica de cigarro ou de pistola aqui em Minas Gerais, aliás, a Imbel é aqui em Minas Gerais, lá em Itajubá, do que montar um posto de gasolina. Vejam o tamanho da distorção. Só para trazer números aqui, concluí minha exposição. Na semana passada, o Minas Petro promoveu o Dia de Liberdade de Impostos, que marca o dia em que depois de cinco meses de trabalho duro, o brasileiro conseguiu pagar a carga de impostos e agora os outros sete meses úteis do ano que sobram são para ele poder sobreviver. Mas os cinco primeiros são só para pagar imposto para manter a máquina pública. Nesse dia da liberdade de impostos, o combustível foi vendido aqui em Belo Horizonte, a gasolina, a R$ 4,85, sendo que o preço normal está mais de R$ 7,60 como base geral de cálculo. Por quê? Porque aqui se vendeu combustível sem impostos. Então, se a gente zerasse aqui as alíquotas, zerasse, não é reduzir, não é congelar, não é modular, é zerar as alíquotas, talvez a gasolina chegasse a R$ 4,80. Continua caro. Ainda não está barato, ainda não está favorável, ainda vai gastar, deputado, ainda vai gastar R$ 300, R$ 350 para abastecer. A receita... O senhor pode concluir? Eu concluo agora. O último dado que eu gostaria de trazer, o aumento na arrecadação real do ICMS sobre combustíveis em Minas Gerais na virada de 2020 para 2021. 36,4% de aumento. Foram arrecadados aqui... Trazer um número exato. 82,2 bilhões. Bilhões de reais apenas sobre combustíveis. 80 e... 82,2 bilhões de ICMS. Isso é âmbito do Estado ou Brasil? É aqui. Minas Gerais. Minas Gerais. 13,4%. 2021? 21. O dado que eu tenho é esse aqui. Mas a variação continua sendo 136,4%. 36,4% de aumento sobre a base do ano anterior. Então, eu concluo com essas palavras, agradeço e espero que o Brasil possa prosseguir. Obrigado, Arthur. Concordando com a Vossa Excelência, Realmente, só aqui uma pequena contraponto. Muitas vezes se compara o preço do combustível no Brasil com outros países e não se leva em conta toda a conjuntura econômica, social, e se fala do preço do combustível em alguns países da Europa, por exemplo. Olha, mas tem que verificar a renda daquele povo. Então, isso é fundamental. O problema é que no Brasil se paga uma elevadíssima carga tributária, repito, cruel, porém, a pessoa não tem, por parte do Estado, devidamente o serviço prestado com qualidade. Então, no Brasil ganha-se pouco, a renda é baixa e se paga caro e muito caro, então, o preço é alto. Então, existe uma desproporcionalidade cruel nessa relação. se paga um pedágio caríssimo, por exemplo, para transitar e, muitas vezes, numa estrada em péssimas condições. O governo concede 30 anos para uma determinada concessionária explorar ali um trecho de rodovia. Então, a população paga-se uma carga tributária cruel, mas não tem devidamente um serviço prestado de qualidade, seja educação, seja saúde, seja infraestrutura. Então, existe uma disparidade realmente enorme no país e onde grande parte da população tem baixíssima renda, uma parcela importante não tem renda nenhuma, mas se paga muito caro para ter acesso ao que a Constituição Federal já garante. Moradia, dignidade, emprego. então, realmente, há uma disparidade nesse sentido e que a gente sabe que o problema é muito amplo. Existe uma lógica do capital estabelecida, essa questão da dolarização é verdade, o mercado internacional exige isso, mas o governo precisa adotar medidas para garantir o equilíbrio econômico, financeiro, das empresas, para os postos de gasolina, os empresários trabalharem de maneira digna, receberem ali pelo seu trabalho, mas a população também precisa ter acesso, o combustível incide sobre tudo na vida da pessoa, sobre o preço de tudo, mercadorias, serviços, funcionamento da indústria, não tem agronegócios, então, a gente precisa estabelecer um ponto de equilíbrio nesse sentido, para que não haja abuso e para que o mercado possa também sobreviver, mas sem abusos, sem abusos, eu acho que tem questões aqui que extrapolam muito o nível do absurdo realmente no Brasil, então, é preciso criar um entendimento entre as forças políticas, não só fazer politicagem barata, mas fazer uma política de alto nível, buscando acima das diferenças ideológicas, buscando o interesse público, é isso que o Brasil precisa, uma visão estratégica para buscar soluções, mas agradeço o Arthur, deixando aqui só essa pequena contribuição, e chamo aqui para sua exposição o Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Auditor Fiscal da Receita Federal de Minas Gerais. Boa tarde a todos, é com muita honra que venho aqui representando o nosso secretário de Estado de Fazenda, doutor Gustavo Barbosa, eu gostaria de abordar, primeiramente, os aspectos até mais jurídicos que envolvem esse preço médio ponderado a consumidor final, e deixando para os nossos outros colegas que são especialistas nas áreas de quantificação, de levantamento dos preços, propriamente ditos, de pesquisa, para que eles façam uma abordagem quantitativa logo em seguida. E também o nosso colega Fausto, que é o nosso representante junto ao CONFAS, que ele tem também todo esse histórico das pautas, enfim, das tratativas que foram feitas no sentido de tentar obter esse ponto de convergência com a União, no sentido de atenuar o preço dos combustíveis. Então, focando na questão propriamente jurídica, é interessante nós relembrarmos que, desde a Emenda Constitucional 33, de 2001, existe na Constituição Federal a previsão do ICMS monofásico, a incidência monofásica. Na prática, nós já temos a cobrança do ICMS monofásica, mas no regime de substituição tributária, em que o ICMS continua plurifásico, mas a cobrança do imposto é feita sobretudo na origem da cadeia econômica, que é junto à refinaria de combustíveis. Então, a cobrança é monofásica na medida em que o primeiro agente econômico é que faz o recolhimento referente a toda a cadeia econômica sucedente. Então, a etapa do distribuidor atacadista e depois, por fim, a etapa do varejista. E, nessa sistemática de tributação, que é a da substituição tributária, é necessário que se faça uma estimativa do preço que a mercadoria vai alcançar a consumidor final, do preço final que ela vai alcançar no varejo, ou seja, em caso de extratante de combustíveis, o preço na bomba. E, para essa finalidade, existe toda uma metodologia que é prevista na Lei Complementar de Regência do ICMS, que é a Lei Complementar 87, de 1996, a chamada Lei Candir, nos seus artigos 6º a 10º, ela prevê toda uma metodologia, lembrando que o PMPF, especificamente, foi nela introduzido pela Lei Complementar 114, de 2002, logo depois daquele movimento que houve, liderado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de liberalização do mercado de combustíveis às importações. O receio que se tinha na época era de que, com essa abertura do mercado às importações, houvesse uma invasão de combustíveis provenientes dos mais diversos locais, de paraísos fiscais, com preços aviltados e uma concorrência desleal em relação ao recolhimento dos tributos, dentre eles o ICMS. Por isso que se procurou, naquela época, implementar ou autorizar que os Estados, se assim o desejassem, já que se trata de um Estado federado, um Estado federal, então, isso não pode ser imposto pela unidade central, pela esfera de governo central, mas foi permitido, então, com a Emenda Constitucional 33, que se adotasse a monofasia no tocante, a incidência monofásica dos combustíveis para combater esse receio de que a importação viesse a aviltar, viesse a bagunçar o mercado nacional de combustíveis. No entanto, os Estados avaliaram que havia vários inconvenientes em relação a essa implementação da incidência monofásica prevista na Emenda 33, de 2001, e, por isso, o Congresso Nacional não se movimentou nesse sentido de regulamentar, naquela época, a incidência monofásica por meio da Emenda 33, 2001, que requeria uma lei complementar para tanto. Ao contrário, por meio, exatamente, da Lei Complementar 114, de 2002, que eu mencionei, foi introduzido no parágrafo 6º do artigo 8º da Lei Complementar 87, de 1996, a previsão legal em lei complementar com caráter e status de norma geral tributária do ICMS, a previsão do PMPF, que é o preço médio ponderado a consumidor final. E, na própria lei complementar, que depois veio a ser detalhada em outros convênios ICMS celebrados no CONFAS, essa metodologia de pesquisa, de formação desse preço, de obtenção desse preço, ela tem toda uma tratativa que, especialmente, a partir de 2018, com o convênio ICMS 142, de 2018, veio a assegurar a participação dos setores representantes dos vários segmentos econômicos, conforme o produto de que se trate, na elaboração, na conformação dessas pesquisas de preços. E isso é feito exatamente dessa forma, Minas Gerais detém uma metodologia de pesquisa e apuração desses preços extremamente avançada. em Minas Gerais, utilizamos uma ferramenta que se chama Statistical Analysis System, que é utilizada por grandes corporações mundiais, grandes corporações do mundo inteiro utilizam essa mesma ferramenta, que é capaz de, exatamente, capturar, buscar esses preços praticados das notas fiscais eletrônicas e, assim, elaborar um número, produzir um número que se chama, que se denomina legalmente o preço médio ponderado a consumidor final. Então, isso é tudo objeto de um tratamento estatístico, quem conhece um pouco da estatística, a chamada curva de Gauss, que é aquela forma de sino em que você despreza os extremos inferior e extremo superior e aquela distribuição normal ali do meio ela é fidedigna com a realidade dos preços, ou seja, você fica, ao utilizar esse espectro amostral, você é capaz de predizer realmente os preços praticados no mercado. E é esse o ponto que interessa para nós. O imposto, o ICMS, ele é um imposto ad valorem. As alíquotas são altas, reconhecemos que são altas, mas ele é um imposto genuinamente ad valorem, porque o critério jurídico da base de cálculo do ICMS, e isso que é a função da lei complementar, definir o critério jurídico da sua base de cálculo, é o valor da operação mercantil. Esse é o critério jurídico. Não cabe à lei complementar, como ela fez recentemente na lei complementar 192, ela própria pretender dizer qual é o preço. Isso ela está alijando o poder legislativo de cada estado, ela está se imiscuindo, invadindo competência privativa da unidade federada em estabelecer a sua alíquota, seja no regime previsto na emenda constitucional 33, que previu, deferiu ao CONFAS calibrar e definir essa alíquota, nós poderíamos até discutir se essa previsão da emenda constitucional, ao retirar do poder legislativo local e atribuir ao CONFAS, ao poder executivo, enfim, a definição dessa alíquota, se essa previsão da emenda 33 também não seria inconstitucional à luz do pacto federativo. Então, isso também teria que ser discutido. No entanto, há outras também, ainda voltando à questão da lei complementar 192, de 2022, não é só essa a questão que ela traz de inconstitucionalidade, ela traz também a previsão de uma espécie de Câmara de Compensação, como é que funcionaria essa Câmara de Compensação? Cada Estado arrecadaria a alíquota uniforme que ela pretende emplacar, então, digamos que a alíquota uniforme seja a maior, que é a do Estado do Acre, 34%, todos os Estados arrecadariam 34%, aqueles Estados que têm alíquota menor vão impor essa diferença aos seus cidadãos, como que ficaria isso? E aqueles Estados que têm exatamente o inverso, as alíquotas são menores, como é que funcionaria isso? Eles arrecadariam o excesso, esse excesso entraria no caixa de uma unidade federada A, para depois ela retirar esse numerário que entrou, e cada vez que ingressa numerário, receita tributária no caixa do Estado, tem todas aquelas vinculações constitucionais para financiar a educação, para financiar a saúde, que são automáticas, como que depois você retira e repatria esse recurso arrecadado para a unidade federada, onde efetivamente vier a ocorrer o consumo daquele combustível. Então, tem várias questões que não ficaram bem resolvidas na Lei Complementar 192, ela foi aprovada de um dia para o outro, ela inclusive cometeu um outro equívoco, já vou encerrando que meu tempo se esgotou, ela inclusive cometeu um outro equívoco desastroso que foi contradizer o que recentemente foi feito pelo Congresso na Emenda Constitucional 87 de 2015, que previu o diferencial de alíquotas nas operações a consumidor final não contribuinte, em que se previu que antes o imposto era todo destilado à origem e passou a ser rateado uma parte foi carreada ao estado de destino onde viesse a ocorrer o consumo das mercadorias tradicionais, não estou nem falando de combustível. E o que eles fizeram apressadamente ao redigir a Lei Complementar 192? Eles copiaram o texto da Emenda Constitucional 33 de 2001 e nesse particular reproduziram a redação velha do inciso 7 do artigo 155 da Constituição esquecendo que isso foi alterado exatamente pela Emenda Constitucional 87 de 2015 para viabilizar uma melhor repartição do bolo tributário entre estados consumidores e estados industrializados. Então, já encerrando, são essas primeiras considerações do ponto de vista jurídico que a gente gostaria de reforçar e ficando à disposição, obviamente, para a ocasião dos debates e agradecendo muito a honra do convite. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Quero justificar aqui a ausência do Hugo René de Souza, Hugo René de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores de Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, SINFAS Fisco, sempre muito presente e atuante em todas as audiências e reuniões aqui que dizem respeito à área de atuação do sindicato, SINFAS Fisco, mas, nesse momento, ele se encontra acompanhando a sua filha que passa por uma cirurgia, então, desejamos tudo de bom aí para a filha do Hugo, que tudo corra bem e também aqui deixar a justificativa do Hugo René de Souza e do SINFAS Fisco. E só antes de passar para o próximo convidado, recebemos aqui também ofício do PROCON Minas Gerais, que diz o seguinte, encaminhado aqui à Comissão de Defesa do Consumidor, sobre o nosso assunto da audiência pública, preço médio ponderado ao consumidor final, com meus cordiais cumprimentos, comunico-lhe a impossibilidade de minha participação ou de representante da coordenação do PROCON-MG na audiência pública, que trata dos impactos da Lei Complementar Federal 192-2022, informa que o PROCON Minas Gerais acompanha o mercado de combustíveis mineiro, realizando há duas décadas procedimentos administrativos para a garantia da qualidade dos produtos e serviços ofertados pelos postos revendedores. Ressalta-se que o PROCON-MG conduz constantizações fiscalizatórias para a averiguação do correto apressamento pelos postos revendedores que deve cumprir as determinações constantes no Código de Defesa do Consumidor na Lei Federal 10.692-2004, as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor. E nas regras da Agência Nacional de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, assegurando assim informação precisa e a liberdade de escolha, direito básico dos consumidores. Em relação à majoração dos preços dos combustíveis, o PROCON-MG atua em situações de mercado irregular, quando pode haver abusos por parte de revendedores, como no caso da escassez de produtos e ou domínio de mercado. Em tais cenários em que são afetadas a liberdade de escolhas, o direito à informação e a livre concorrência, a atuação do PROCON-MG e de outros órgãos com o poder de polícia torna-se necessária para fins de combater eventuais abusos cometidos por fornecedores. Certo da importância dessa audiência pública, solicito que suas deliberações e notas taquigráficas sejam encaminhadas ao PROCON-MG para conhecimento. Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e consideração. Glaube, o Sérgio Tadájiba do Carmo, promotor de justiça, coordenador do PROCON-MG. Sem dúvida, serão encaminhadas as notas taquigráficas. Fica aqui o ofício, a leitura do ofício do PROCON-MG. E passo agora a palavra ao senhor Falso Santana da Silva, auditor fiscal da Resista da Ode Minas Gerais, também representando o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda. Falso está remotamente. Com a palavra, Falso Santana. Obrigado, deputado. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer. Peço desculpa por não estar presente, porque hoje, na parte da tarde, na parte da manhã, eu fui diagnosticado com Covid. E isso me impossibilitou de estar aí presente. Seria um prazer muito grande para mim. Mas fazendo uma retrospectiva do que ocorreu junto ao CONFAS, e ao CONCEFAS, é a comissão que congrega, todos os secretários de Estado de Fazenda do Brasil, das 27 unidades federadas, logo após a publicação e a sanção da lei complementar 192, como citou o colega Ricardo Oliveira, foi uma verdadeira odisseia, porque, infelizmente, os nossos parlamentares do Congresso Nacional poderiam ter caprichado um pouquinho mais na elaboração desta lei autodisciplinar a lei para combustíveis. Não cabe ao CONFAS, nem ao CONCEFAS, discutir constitucionalidades, mas observá-las com certeza, percebê-las com certeza, apontá-las com certeza, mas também cabia, analisando os termos da lei complementar 192, atuar rapidamente para que um dos elementos mais concretos de inconstitucionalidade da lei não fosse implementado conforme estava previsto no seu artigo sétimo, que dizia que os Estados estariam obrigados a estabelecer um PNPF médio dos últimos 60 meses pelo prazo até o final deste ano, no mínimo, é o que estava previsto na lei até 31 de 12, invadindo de forma bastante complexa e difícil a seara da legislação estadual, ou seja, até a competência desta casa legislativa e das demais casas legislativas estaduais foi ali colocado de escanteio, foi retirado a possibilidade dos Estados trabalharem de uma forma constitucional a base de cálculo. Uma coisa é a definição do que é a base de cálculo, isso sim cabe a lei complementar, outra coisa é construir a base de cálculo. Ele definiu que a base de cálculo seria 60 meses. Na verdade, isso seria um benefício heterônomo. O que é isso? Na verdade, é uma invasão de competência de um ente federado no outro concedendo um tratamento que provocaria uma renúncia fiscal num outro ente sem nenhuma compensação por parte da União. E a própria lei dizia e diz ainda que enquanto não regulamentado a de REN deveria ser implementado para o diesel, estou falando especificamente para o diesel, essa média de 60 meses. Os Estados fizeram então um convênio, o convênio 16, construíram um convênio que em hipótese alguma traria qualquer impacto ao consumidor final. A métrica que foi usada foi, tirando da lei complementar 196, o possível de constitucionalidade para construir um convênio que não gerasse nenhum impacto ao consumidor final. Nenhum. Buscando, inclusive, como referência a base de cálculo do imposto congelada lá em novembro. Não foi buscada uma base de cálculo atualizada no mês onde o convênio foi publicado, foi buscada uma base de cálculo lá atrás de novembro para se dali construir a métrica do ADREN com o fator de equalização. O fator de equalização de carga, hoje judicializado junto ao Supremo Tribunal Federal pela AGU, só tem uma razão de ser. não é descumprir o ordenamento constitucional, não é descumprir o ordenamento legal, é, sim, evitar qualquer impacto no custo dos preços dos combustíveis, especialmente do diesel, que é o mais sensível de todos, por causa de todos os efeitos que ele gera no âmbito econômico do país. E assim foi feito e a União acionou o Supremo ADI 7164 questionando exatamente esse fator de equalização e também a impossibilidade e a não aplicabilidade da uniformidade. É óbvio que nós vivemos num modelo muito complexo e migrar de um advalor regional para um adrem nacional uniforme sem impacto demandaria um esforço muito grande e de tempo que nós não tínhamos face às prescrições da Lei 192. Então, os secretários jamais, em nenhum momento, trabalharam com a possibilidade de criar qualquer impacto na receita, na receita, nos preços ao consumidor final dos combustíveis, especialmente do diesel. Isso nas apresentações que foram encaminhadas aí para a Assembleia, pode ser melhor visto quando o colega Leônidas for falar. Hoje, nós estamos então com a discussão lá no Supremo da 7164, o presidente, o ministro relator convocou, construiu um grupo de trabalho que está discutindo com a União, não estão construindo alternativas, mas ao mesmo tempo nós temos uma dificuldade lá também no Congresso Nacional que está elaborando uma norma derivada da Câmara, o PRP 18, que trata da essencialidade. A essencialidade vem como prevista na Constituição Federal como um elemento para os estados que adotaram a seletividade. Tranquilo, todos os estados do Brasil adotaram a seletividade. Porém, nunca foi definida exatamente porque até a própria Constituição diz que poderá ser seletivo em função da essencialidade. E ele é seletivo, porém, nunca houve uma definição do conceito de essencialidade e isso ficou a cargo do Congresso Nacional que nunca andou muito nesse caminho. Não cabe aos estados também entrar numa definição nacional. Eu, no meu modo de entender particularmente, eu acho que caberia, o losse mais adequado dessa definição era uma construção jurídica dentro do CONFAS. Porque é ele que cuida, segundo a própria Constituição, da definição desses elementos mais intrínsecos do ICMS. E aí você teria todos os 27 estados participando da definição que seria realmente essencial. Ficou de fora medicamento e ninguém tem dúvida de que medicamento é essencial. Ficou de fora alimentos e ninguém tem dúvida que alimentos é de caráter essencial. Ou seja, foi pinçado alguns, algumas mercadorias que com certeza tem natureza essencial, mas isso tem que sofrer um processo de construção. É aquilo que eu falo, o sistema é complexo, migrar de um modelo para outro precisa de um espaço de transição e de adaptação para que não haja uma entropia no sistema que já é bastante complicado. Então, no âmbito do CONFAS, continuamos trabalhando com a discussão do convênio 16 aguardando a definição do Supremo, do grupo de trabalho. Para os demais combustíveis, gasolina e GLP, nós também estamos trabalhando para ver se construímos o ADREM nos termos da lei, mas sem criar, em hipótese alguma, um impacto no consumo, agregando qualquer impacto no consumo. a migração de uma liquidade de valor em X, 31% hoje em Minas Gerais, para uma ADREM, que será alguma coisa de reais, centavos ou real por litro, isso deve acontecer, porém, nós precisamos saber como as coisas vão evoluir no Congresso, como as coisas vão evoluir no Supremo, para tentar construir uma regra que abarque todos os combustíveis, inclusive o diesel, que está lá agora no Supremo sendo discutido, e ainda não foi até para o plenário do STF, essa 764, que está ainda sob a eje de uma cautelar do ministro André Mendoza. Enfim, aos secretários hoje está uma incumbência muito grande e eles estão muito certos disso, não podemos criar nenhum modelo migrando do que a gente já tem para o ADREN, que impacte de qualquer forma o mercado consumidor. Essa é uma diretriz central, tanto assim é que para o diesel foi feito assim, foi feito assim, nenhum impacto, se for pego lá as tabelas, a tabela do ADREN do Convênio 16, nenhum impacto, nenhum centavo de impacto gerou. E mesmo assim, houve o questionamento em função da uniformidade. Se a uniformidade fosse aplicada do jeito que está na lei complementar, possivelmente a gente teria grandes impactos em diversos setores aí e nessas arrecadações estaduais. Uma questão importante para finalizar é que a base de cálculo, o PMPF é base de cálculo, o PMPF dos combustíveis, os secretários deliberaram lá em outubro manter congelado para exatamente construir um modelo, uma discussão com o governo federal, uma discussão com a sociedade, uma discussão com o Congresso, naquela época não havia 7164, de um modelo de novo tratamento tributário para o setor de combustíveis. E tem mantido esse congelamento desde lá. se a gente pegar o valor do ICMS por litro por cada um dos combustíveis e o preço na bomba de cada um dos combustíveis, a gente vê que cada mês que passa o peso proporcional do imposto sobre o preço final do produto ao consumidor final é menor. Porque o peso, porque o ICMS, o valor do ICMS está congelado em novembro e o preço na bomba continua subindo. Como bem disse um colega que falou antes no início, existem variáveis estruturais, variáveis internacionais, cambiais e como dizia um velho ditado aí, se me permite falar, quem bebe de uma única fonte um dia vai passar sede. Nós precisamos ter um mercado mais diversificado para não ficar dependendo de uma única fonte que quando essa fonte seca ou essa fonte muda de ideia, a gente fica à mercê de uma determinação de política empresarial privada. Ok? Obrigado, estou à disposição aqui para qualquer outro esclarecimento. Obrigado, senhor Fausto Santana. O Leônidas Marcos estamos na sequência do que disse aí o Fausto, inclusive complementando, ele já está aqui na sequência das participações dos convidados e ele fará uma apresentação. Pois não, Leônidas? Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Elismar, demais participantes da mesa. Eu gostaria que puxasse para a gente a apresentação, que o meu objetivo aqui, depois da fala do Fausto, do Ricardo, do nobre colega Arthur aqui da Minas Petro, que a minha apresentação vai ser mostrar aqui os números, os impactos de tudo que foi dito e o que isso representou até então na receita do Estado de Minas Gerais e nos preços dos combustíveis para o consumidor. Então, por favor, mais uma? Mais uma. Nesse aí tem um clique aí. Nossa, pode acompanhar aqui. Essa tabela, não sei se aí está dando para vocês verem, a simulação é o cálculo do impacto que na receita dos combustíveis do Estado de Minas Gerais sofreu tendo em vista o congelamento dos preços que ocorreu em novembro de 2021. Está aí marcado de azul como exemplo a gasolina, desculpa, de verde, o preço congelado do PMPF lá em novembro de 2021 era R$ 6,68,40. hoje a nossa pesquisa mais atual que é do dia 19 a gasolina está R$ 7,65,36 há um alíquido de R$ 31,00 e isso representou lá na última coluna lá na penúltima coluna um impacto de R$ 81,000,00 isso nós estamos falando de impacto mensal de R$ 81,00,00 na gasolina descendo aí no diesel o diesel C o impacto mensal é de R$ 283,00,00 no diesel S10 R$ 84,00,00 e aí os demais no GLP de R$ 6,00,00 e do GLP outros que são os outros que não é o de 13 quilos R$ 2,7,00,00 então isso totalizou qual que é a contribuição até então para todo esse problema que nós temos que o Estado de Minas Gerais está trazendo ele está mensalmente abrindo mão de uma receita de R$ 277,00 milhões de reais tributando os combustíveis lá com o PMPF congelado esses R$ 277,00 milhões representam quando eu anualizo isso R$ 3,3 bilhões de reais por favor o próximo aqui nessa outra tabela que o Falso até citou na sua fala é o demonstrativo da carga tributária para cada para cada combustível a partir do momento em que foram congelados os preços então por exemplo o diesel S10 em 1º de novembro o valor foi congelado em R$ 5,11 e R$ 26 o ICMS que estava dentro desse tributo dentro desse valor era de R$ 76 isso é um peso representava 15% que nada mais é que a líquida do diesel sobre o combustível 15% com o congelamento o ICMS arrecadado pelo estado permaneceu mesmo porque a base de cálculo o PMPF estava congelado então a nossa carga caiu de 15 e atualmente a carga do diesel tributada em Minas Gerais é 11% no diesel 500 é a mesma coisa 11% na gasolina na gasolina a gente tinha aí o preço congelado R$ 6,68 o ICMS lá dentro desse preço é R$ 2,07 representando uma carga de R$ 31 com o congelamento essa carga hoje ela é 27% e a do etanol na mesma lógica ela passou de 16% para 15% aí a gente pode verificar que nesse período houve uma contribuição do estado na tributação dos combustíveis por favor o próximo o próximo está lá na apresentação mesmo aqui nada mais é que o que a gente que a gente acabou de dizer lá é só aqui um gráfico que é a evolução da alíquota efetiva da gasolina e do diesel ela partiu de 31 lá em novembro e hoje ela está em 27 em maio e o diesel da alíquota de 14 hoje ela está em 10.8 lá na outra apresentação apareceu 11 porque ficou arredondado próximo por favor aqui esse aqui é um gráfico muito interessante inclusive ele vai de encontro com toda a fala do Arthur aqui da Minas Petro que quando ele diz o combustível ele tem algumas variáveis dentre elas o câmbio a política de preço da Petrobras e a questão da comódita o valor da comódia no mercado internacional tendo em vista a pandemia e a guerra então aqui a gente fez uma evolução do preço da gasolina num período pré-pandemia começando lá em agosto de 2019 a gente pode observar aqui o azul é o preço da refinaria a variação de preço percentualmente considerando base 100 lá em agosto então o preço da refinaria engraçado que o o número ali ficou preto aí deu problema o preço da refinaria ele vem se comportando em relação ao preço da bomba e do PMPF de forma bem alinhada a partir do momento se você pegar a partir do momento lá em dezembro outubro de 2020 quando houve a gente estava saindo daquele período pandêmico melhorando quando começamos a voltar a abrir os estabelecimentos houve uma procura uma demanda excessiva pelos combustíveis que pararam de ser diminuir a produção lá no período de pandemia e aí houve o descolamento da curva que pode ser observado ao longo do tempo chegando aí inclusive aqui mais para frente aqui no final de dezembro de 21 tem a questão da guerra da Ucrânia e outros fatores que descolou completamente o preço da refinaria do preço da bomba o preço da bomba é em laranja e o cinza que é o preço do PMPF praticado pelo Estado que a partir de novembro ele foi congelado e dando então quer dizer o problema maior não está só na tributação o problema maior a gente está naquelas outras variáveis que inclusive o Arthur descreveu aqui e aqui embaixo é a mesma é a mesma lógica porém para o diesel que também podemos observar aqui essa dinâmica de descolamento dos valores da refinaria em relação ao preço de bomba e o preço praticado do PMPF em Minas Gerais aqui no diesel por exemplo o preço da refinaria nesse período que é de agosto de 19 a abril de 22 ele cresceu 116% o preço da bomba 186% e o o PMPF ele está em 34.45 então é isso aí que eu queria mostrar para vocês essa dinâmica dos valores e aí estamos à disposição para qualquer esclarecimento obrigado obrigado Leônidas passaremos imediatamente aqui ao Marcelo Nogueira de Moraes para dar mais agilidade aqui às participações consultor jurídico tributário legislativo da Fecomércio primeiramente boa tarde a todos infelizmente o presidente não pôde participar então vim fazendo representação técnica da entidade agradecendo na pessoa do nosso presidente deputado Elis Mar Prado o outro autor do requerimento deputado Cleitinho e do presidente da comissão deputado Bartô muito obrigado a todos acho que o tema é da maior relevância se perguntar para qualquer pessoa andar na rua qual é o maior problema hoje vai falar que a inflação vai falar que é o peso de tudo o que infelizmente ele tem que arcar no seu dia a dia infelizmente tudo aumentou alimentação combustível energia elétrica e por aí vai e no que diz respeito ao preço dos combustíveis eu tenho aqui alguns dados que são importantes agradecendo o nosso economista lá da Fecomércio que me passou hoje cedo ele pegando aqui que segundo o IBGE o grupo de transportes no qual o item combustível possui maior relevância despontou como o de maior peso no orçamento familiar em 2022 respondendo por 21,93% da inflação em 2022 no acumulado em 12 meses até abril os brasileiros viram um avanço de 42% 1,11% no preço do etanol 31,22% na gasolina 53,58% no óleo diesel aí pegando essas variantes como dito pelo primeiro palestrante pelo leônio são várias questões que infelizmente acabam deteriorando o poder de compras das famílias automaticamente isso gera um efeito cascata em toda a nossa economia e na cadeia produtiva uma das questões apontadas pelo nosso setor no que diz respeito a cadeia produtiva que coloca que em resposta aos sucessivos aumentos dos combustíveis transportadores já solicitaram um reajuste de 5% a 10% em suas prestações de serviços de entrega o índice nacional de custo de transporte e NCT que é um indicador de inflação específico do setor acumula alta no ano que varia entre 8,02% e 15,16% ou seja você vê que realmente nós temos uma situação que merece uma atenção de todos os players porque realmente não é somente uma alíquota não é somente um poder acho que todos devem participar desse debate e novamente rendendo aí as homenagens à Assembleia Legislativa por trazer essa questão em pauta porque todo mundo realmente tem que dar a sua opinião e tentar trazer e construir uma solução que aqui um dado específico a gasolina responde por quase 7% de todo o aumento do nível de preço na economia o IPCA ou seja os brasileiros no acumulado em 12 meses até abril viram infelizmente só com relação a gasolina 7% do que ele tinha ele deixou de ter porque ele continua tendo a demanda até pegando um pouco do exemplo dos cálculos estava até conversando com o Ricardo aqui as questões da discussão se há líquido efetivo nominal se o cálculo está por dentro está por fora mas tirando aí essas questões o congelamento já demonstra que efetivamente se tivesse deixado o PMPF solto ou seja pegando ali de acordo com a inflação automaticamente hoje contaria nossa gasolina será que já teria chegado a 10 reais porque o efeito é cascata o repique ele vai sempre aumentando então qual que seria a solução então efetivamente essa questão da Petrobras a questão do preço internacional do petróleo essa dolarização é uma questão que merece muita atenção a questão de ICMS não tem como ser diferente o que o Estado poderia fazer não vejo outra coisa senão o que o Estado vai fazer baixar o ICMS vai fazer isso não sei se tem caixa para fazê-lo vai segurar o PMPF por quanto tempo vai conseguir segurar de acordo com o que tem no orçamento então acho que são questões que devem ser avaliadas de uma forma muito mas muito cuidadosa para conseguir fazer pelo menos uma estabilização para que possa num futuro espero eu mais próximo que efetivamente nós voltemos naquela estabilização de preço porque a inflação quando ela pega nessa situação de efeito cascata ela sai do controle e nenhum player sozinho consegue mais ter ali uma bala de prata para conseguir segurar então todos convergindo ali em ações efetivas buscando ali alguma solução o Estado vai abrir um pouquinho da mão da alíquota do ICMS a União vai abrir um pouco lá dos tributos federais vai vir a Petrobras vai tentar fazer lá algum preço de acordo com o que seja possível com as práticas internacionais e assim somar esforço para tentar efetivamente controlar a situação e sem querer me alongar muito acho que aqui o papel da entidade é mais demonstrar que o efeito do aumento impacta diretamente o comércio impacta diretamente o turismo como que igual o deputado presidente comentou nós vamos gastar aí 400 reais para encher um tanto de gasolina e vai uma família de baixa renda vai conseguir sair e fazer um turismo no Estado de Minas Gerais ou pior como que a pessoa que precisa comprar o seu alimento vai sair de casa transporte público precisando aumentar a alíquota os valores de ônibus a gasolina ele não dá conta de pagar o Uber infelizmente você vai ver 99 e por aí vai eles já não estão conseguindo atender e vários pararam porque efetivamente ficou inviável financeiramente para eles então acho que o nosso papel é trazer essa preocupação colocar à disposição dessa casa do Estado e de todos os players que queiram sentar nós temos lá um setor econômico o Guilherme é muito bom nessa situação temos vários outros setores que também podem contribuir aí com o debate e novamente agradecendo deputado Elismar Prado e vou te entregar um estudo lá do nosso setor que tem aqui algumas considerações sobre o tema então sem me alongar muito agradecendo novamente a participação obrigado Marcelo recebo aqui o estudo da Fê Comércio que sem dúvida nós remeteremos aqui ao relatório final dos trabalhos aqui da comissão no âmbito do Fiscaliza Mais todas as contribuições serão anexadas num documento final e servirão de orientações para para a casa elaborar suas políticas e naquilo que couber poder contribuir também nesse processo então quero agradecer o Marcelo e conceder aqui a palavra ao Danilo Militão da Silva diretora administrativa do Sindicato Auditoras Fiscais da Receita Federal de Minas Gerais Sindifisco representando o presidente do Sindifisco Edson Matheus pois não Danilo Boa tarde a todos gostaria de agradecer o convite ao Sindifisco MG ao deputado Elis Mar Prado Cleitinho é um privilégio poder estar aqui eu acho que o ponto central a questão central aqui é a seguinte a gente está saindo de uma pandemia de um isolamento há dois anos que famílias perderam entes queridos perderam renda perderam emprego situação tão difícil tentando retomar o novo normal na vida e os preços dos combustíveis que tem um efeito multiplicador conforme o deputado Elis Mar Prado lembrou sobre toda a economia vem impactando diretamente os orçamentos das famílias isso isso realmente é terrível é preocupante e de outro lado a gente tem uma receita do Estado extremamente concentrada em alguns setores energia elétrica combustíveis comunicação isso não é de hoje isso eu tenho 26 anos de receita desde que eu entrei ela já vem se concentrando e por que? é mais fácil fiscalizar é mais fácil arrecadar só que a gente chegou num ponto em que o próprio aumento de preços decorrente da guerra da Ucrânia do dólar a política de preço da Petrobras tem elevado o preço dos combustíveis e isso eleva a receita do Estado e impacta diretamente o orçamento das famílias então esse é um debate nacional realmente a gente tem que se preocupar com isso tem que propor soluções eu lembro que a receita com combustíveis é a principal receita do Estado também a gente tem que refletir sobre isso também a gente sabe que a gente tem que mexer nisso é uma reforma tributária é uma mini reforma tributária é importante e se é bom para a população para o povo a gente tem que pensar seriamente nisso e tomar medidas efetivas para mudar essa situação então eu quero só chamar atenção por mais um ponto eu vou ser bem breve a questão da uniformidade da tributação em relação aos outros Estados também é importante a gente observar além desse histórico de concentração da receita em combustíveis também a gente tem que lembrar que outros Estados também tem um tratamento parecido um tratamento similar então a gente tem que tem que pensar talvez também em âmbito nacional não só estadual mas de toda forma fica a preocupação fica o lembrete importante que isso é um ponto central de preocupação com o orçamento das famílias tão impactado com o aumento do preço dos combustíveis é só isso que eu tenho a falar hoje gostaria de agradecer mais uma vez o convite ao Sindifísico MG muito obrigado obrigado Danilo portanto encerra nessa fase aqui as considerações de todos os convidados eu quero aqui justificar a ausência do Sérgio Rodrigues Leonardo presidente da OAB Minas Gerais manifestando aqui votos de elevada estima e consideração parabenizando a Assembleia pela iniciativa lamentando aqui o não comparecimento em razão de compromissos assumidos anteriormente então fica aqui a justificativa do Sérgio Rodrigues Leonardo presidente da OAB e nós temos aqui dos internautas chegaram algumas perguntas que eu gostaria de repassar aqui devidamente ao convidado perguntado Ronaldo de Belo Horizonte pergunta ao doutor Arthur se houve aumento da margem da revenda por parte dos postos revendedores nos últimos dois anos pode responder Arthur ao Ronaldo Boa tarde Ronaldo e a todos que nos ouvem pelo contrário a margem da revenda vem caindo há mais de dez anos a margem bruta e consequentemente a margem líquida dos postos de combustível e cidade não é só de Minas é do Brasil é declinante há dez anos faz dez anos que as margens estão se comprimindo hoje segundo os levantamentos estatísticos da ANP que é a Agência Nacional do Petróleo a margem bruta que significa a diferença do preço de compra para o preço de venda ignorando aí todos os custos operacionais de um posto de combustível a margem média no Brasil gira em torno de oito a dez por cento margem bruta margem líquida gira de um a três por cento bem inferior a padaria supermercado concessionária de veículos empresas aéreas bem diferente da CEMIG por exemplo que tem uma margem líquida superior a vinte por cento sendo uma monopolista estatal que presta um serviço público então essa é a resposta não a margem não subiu a margem caiu ok obrigado Arthur e o Ronaldo pergunta também ao doutor Fausto o seguinte no artigo terceiro do PLP 18 de 2022 PL 18 2022 em tramitação no Congresso Nacional prevê que a União deduzirá do valor da dívida dos estados as perdas de arrecadação em função da aplicação da alíquota modal ou seja Minas Gerais não teria o aporte desta compensação desta perda na receita pela União pois tem uma dívida com a União como o governo de Minas Gerais vem encarando esse fato pergunto o Ronaldo ao doutor Fausto ok realmente esse foi uma um dos itens né do PLP 18 que traz maior preocupação para vários estados não só para Minas Gerais alguns nem tem dívida outros tem uma dívida que estão sendo discutidas no âmbito judicial no caso de Minas que tem de Minas e que portanto essa proposta não seria adequada foram feitas algumas emendas através do nosso secretário lá junto ao presidente Rodrigo Pacheco presidente do Senado nosso presidente mineiro do Senado que ficou de apreciar contudo já nos parece que outros caminhos estão sendo buscados aí com as últimas notícias aí inclusive do presidente Bolsonaro do ministro Paulo Guedes uma tentativa de compensar diretamente com a repasse direto não só com compensação de dívida aos estados pela perda de arrecadação no caso da implementação do PLP 18 que é a implementação da essencialidade nas alíquotas daquelas quatro mercadorias combustíveis telecomunicações energia elétrica transporte gás natural né ficaram de fora aí outros elementos outras mercadorias mas me parece que esse item já está descartado de ser implementado tá na na lei ok obrigado Fausto é antes da presidência aqui manifestar as considerações finais isso é a reunião eu quero indagar a todos os convidados se desejam fazer a uso da palavra para alguma complementação já deixando aqui as suas considerações finais quem deseja é Arthur né doutor Arthur sim pode pode falar bom para considerações finais eu acho que o que cabe a nós como mineiros e como brasileiros refletirmos é que nós somos um país pobre com uma estrutura estatal extremamente cara então nós precisamos urgentemente reduzir os impostos enxugar a máquina pública reduzir o número de servidores e de gasto público e de investimento público nós temos que abandonar a ideia de que o investimento público é locomotiva do desenvolvimento nacional porque não é já se provou errada essa tese da nova matriz econômica brasileira já nos jogou num precipício de recessão e é urgente o brasileiro não aguenta mais viver num país com impostos caros serviços medíocres prestados pelo estado é maltratado pelos órgãos de estado e de poder diuturnamente e trabalha para sustentar uma máquina pública inchada ineficiente improdutiva e que é absolutamente incapaz de resolver os problemas da nação o Brasil precisa de cada vez menos estado menos impostos e mais dinheiro circulando na economia mais produtividade mais liberdade individual e empresarial essa é a solução para nós crescermos a nossa renda per capita e podermos nos dar o luxo de comprar gasolina de 7, 8, 9 ou 10 reais enquanto não houver crescimento da renda per capita do brasileiro enquanto continuarmos crescendo abaixo da média mundial nós vamos nos tornar progressivamente mais pobres a nossa capacidade aquisitiva não só de gasolina mas de pão de trigo de roupa de ensino de saúde vai diminuir progressivamente porque esses são bens que são disputados internacionalmente então os países que tem uma renda per capita maior vão continuar consumindo gasolina vão continuar consumindo óleo diesel educação saúde tecnologia etc e nós vamos diminuir a nossa capacidade de consumo progressivamente eram essas as considerações obrigado obrigado doutor Arthur quem mais sim é Ricardo pode ser aqui primeiro Ricardo pode ser pode falar para as considerações finais eu gostaria de chamar atenção para o fato de que o Brasil é um país continental com uma população monumental 210 milhões de habitantes e crescendo então não é possível o Brasil ser gerido com o predomínio do poder central sobre os estados sobre as unidades federadas então a minha fala aqui seria de relembrar que somos um estado federal e que a autonomia financeira de cada estado membro ela é fundamental para que possa se fazer cumprir a constituição cidadã com a atribuição de responsabilidades sociais que foram impostas aos estados para que eles se eles cumpram essas responsabilidades e atribuições sociais assim como os municípios e os municípios participam com um quarto 25% da arrecadação do ICMS então não é possível não existe mágica por mais que se pretenda fazer esse tipo de mágica até com fins eleitoreiros que nós sabemos que isso está ocorrendo no país neste momento mas não existe mágica que seja capaz de redistribuir algo em torno de 7 bilhões de reais da noite para o dia uniformizando alíquotas em nível nacional de algo que veio historicamente sendo tributado de forma diferente essa conta não fecha a não ser que ela seja calibrada ou definida no patamar superior então os estados membros como foi demonstrado aqui em Minas Gerais está cortando na carne está dando a sua contribuição foi falado aqui que em valores anualizados 3 bilhões de reais nesse congelamento dos combustíveis da base de cálculo do ICMS dos combustíveis então é isso que a gente tem que estar bastante atento porque na mesma emenda constitucional 33 de 2001 que introduziu a possibilidade desse ICMS monofásico para combustíveis também houve a quebra daquele monopólio da incidência do ICMS sobre combustíveis era o único tributo que poderia incidir até então sobre combustíveis e a emenda 33 quebrou isso e admitiu que a União viesse a cobrar outros tributos tributos federais sobre essa base como por exemplo a CID combustíveis e o PIS-COFINS então com essa medida a União invadiu a base tributária do consumo que era privativa dos estados membros e isso é uma ruptura do acordo do pacto federativo que foi desenhado na constituição de 1988 então eu gostaria de manifestar assim nas considerações finais para esse para ficarmos atentos às prerrogativas às atribuições constitucionalmente deferidas ao estado membro que esta assembleia legislativa é parte importantíssima nesse mistério nesse papel nessa função muito obrigado obrigado Ricardo Luiz Danilo Militão da Silva pelo SIN de Fisco só gostaria de lembrar da importância da tributação o Arthur nosso colega que lembrou do dia nacional sem impostos que foi tão bom a gente ver combustível sendo vendido a preço e custo gás de cozinha é tão bom se a gente pudesse viver sem impostos só que os impostos os tributos são tão importantes essa casa vive de tributos a gente tem o poder judiciário que vive de tributos a gente tem a segurança tem os policiais a gente tem os professores a gente tem a saúde como é que a gente vai fazer sem tributos então os tributos são muito importantes então o estado o estado sem tributos não é estado eu considero uma anarquia então assim eu não gosto muito dessa dessa posição eu acho que o problema o problema do Brasil o problema nosso não é esse o nosso problema é a questão da retribuição pelo imposto que se paga aquilo que o cidadão recebe pelo imposto que ele está pagando eu acho que o problema está por aí e aí a gente vai entrar em outra questão que é a questão da dívida pública que é outra questão mas o fato é que a gente precisa do estado a gente precisa muito do estado e os tributos são muito importantes se ele está precisando de uma reforma de um ajuste a gente pode fazer isso a gente pode fazer isso mas chegar a negar a existência do estado não então é só isso o meu comentário muito obrigado obrigado Danilo e agora o Marcelo Nogueira pela FEComércio deputado somente agradecer novamente acho que os debates eles sempre engrandecem e sempre oportunizam ali a busca por soluções acho que a questão de tentar alinhar ver as possibilidades onde que dá para cortar na carne onde que dá para reduzir um pouco mais da alíquota por exemplo onde que o estado consegue contribuir de forma efetiva porque hoje o que nós estamos vendo e vivendo é um cenário complexo porque efetivamente chegou num ponto que aquela pessoa que tem uma renda menor infelizmente ela está passando necessidade então não é a discussão se queremos estado máximo estado mínimo eu sou até favorado de um estado mais liberal com menos interferência mas acho que a questão é como podemos trazer um cenário onde efetivamente a população tenha ali uma qualidade de vida boa sem claro trazer outras consequências mas agradecendo a oportunidade novamente estamos à disposição obrigado Marcelo o doutor falso que está remotamente deseja fazer sua manifestação final aqui presidão deputado obrigado rapidamente agradecer o convite e dizer que a gente sempre deputado que for necessário por parte do secretário de estado de fazenda de Minas Gerais estará disponível a participar de qualquer debate relativo a questão tributária no estado de Minas Gerais um tema tão complexo mas tão importante e que merece sim atenção de todos de todos os segmentos da sociedade e a Assembleia é o nosso mais dos mais importantes para essa discussão obrigado agradeço Fausto que também representa as secretarias de estado de fazenda auditor fiscal do secretário estadual de Minas Gerais quero agradecer que todos os convidados e dizer que todas as contribuições as notas taquigráficas tudo será remetido aqui para o nosso relatório final que será votado em outubro e para que a casa a consultoria possa fazer todas as análises e incluir inclusive outras audiências projetos requerimentos todas as questões discutidas aqui na casa que tem uma interface com essa temática estão já compiladas todas aqui e serão incluídas mais esta audiência pública para que no final nós tenhamos um documento do fiscaliza mais que será votado e o relatório final até outubro quero agradecer a todos dizer que eu acho que além de todas as diferenças eu sempre falo muito isso políticas ideológicas ideológicas partidárias que são legítimas mas a gente precisa urgentemente no Brasil acho que todos nós concordamos com isso criar um entendimento porque na verdade a gente está chegando aqui em limites inaceitáveis eu acho que se falando aqui do preço dos combustíveis todos esses componentes o peso que se tem na vida de todos os cidadãos e cidadãs é realmente gigantesco e nós não podemos admitir o Arthur disse muito bem aqui que esse processo exclua e já excluiu e não pode se intensificar porque isso significaria a exclusão de uma parcela muito grande da sociedade de tudo eu acho que foi colocado aqui muitos dados gráficos análises análises técnicas econômicas nós temos aí muitos interesses envolvidos se fala muito em mercado 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 acho que a vida não é só isso tem os acionistas estrangeiros tem a agência nacional do petróleo nós temos aí todas essas questões que envolvem essa questão da tributação dos combustíveis se fala muito também na reforma tributária há quantos e quantos anos quando eu fui deputado federal em 2007 já era antigo essa temática e até hoje não houve entendimento e por que não sai essa bendita reforma tributária porque os governadores não se entendem cada governador tem a sua bancada é do estado no congresso nacional na câmara minas gerais tem a segunda maior bancada 53 então cada governador atua sob a sua bancada defendendo o seu estado e não simplesmente não se vota o congresso recebe uma pressão política muito grande mas de fato o entendimento para que seja votado tramitado e votado uma reforma uma verdadeira reforma tributária no país passa pelo necessário entendimento dos senhores governadores infelizmente infelizmente eles não se entendem quanto a isso é um problema sério a gente precisa de um marco regulatório uma legislação séria transparente que possa atender a todos com equilíbrio no que tange a todas as questões mas aqui especificamente ao que refere aqui aos preços dos combustíveis e enquanto tiver essa guerra fiscal entre os governadores esse não entendimento a gente não vai nunca conseguir votar essa reforma e aí é preciso sim a gente admite toda a situação a viabilidade do trabalho das empresas dos postos que todos possam realizar o seu trabalho com equilíbrio também o interesse do mercado a gente sabe que os interesses são internacionais a dolarização foi tão falado aqui mas é preciso que se faça alguma coisa governo federal estados que tem papel importante nesse processo se bem que a maioria da legislação é de âmbito federal e depois os estados acompanham mas os governadores controlam as suas bancadas e nada se vota principalmente na câmara federal o senado tem uma dinâmica um pouco diferente e dado tudo isso como que fica lá na ponta se falou muito aqui de consumidor final dado todo esse processo que é complexo a gente sabe que o problema não está apenas na tributação são muitos fatores muitos elementos mas a tributação não é o único fator mas ela tem um peso muito mais muito grande população é muito sacrificada principalmente o povo pobre trabalhador que paga muito caro ganha muito pouco não tem serviço de qualidade como disse aqui o Arthur e muitas vezes se paga até por serviços não prestados dei o exemplo aqui da Copasa o consumidor da Copasa em centenas de municípios paga a tarifa de tratamento de esgoto e não tem esgoto tratado é um crime uma covardia é roubo mesmo do dinheiro do povo inclusive votamos um projeto aqui fui o relator do deputado Cleitinho espero que o governador sancione para a gente acabar com esse abuso da Copasa em Minas Gerais estou dando só um exemplo como fica lá o nosso feirante que sai com a sua Kombi para poder trabalhar o motoqueiro o motoboy que faz a sua entrega a pessoa que pega seu carro para se deslocar também ao trabalho transporte coletivo nem se fala o peso é gigantesco no preço do transporte coletivo e a gente não pode simplesmente aceitar uma análise fria e cruel de que grande parte da população já estaria totalmente excluída de condições mínimas de sobrevivência e de dignidade então isso é inaceitável é é preciso um grande entendimento entre todos os atores desse processo toda a classe política as outras forças as entidades representativas governo federal estadual as casas legislativas a gente sabe que tem um elemento político muito forte ainda mais no ano eleitoral ainda mais no ano eleitoral se faz uma falácia simplesmente visando a próxima eleição e aí são promessas promessas e promessas geralmente não cumpridas passa-se a eleição continua tocando o barco do mesmo jeito isso é inaceitável a gente tem que ver muito além da existência das eleições e dos governos política não é só isso acho que tem que ter uma visão maior mais estratégica que vai além só de interesse de mercado que vai além só de interesse eleitoral político partidário e que possa dar uma resposta para o país que o Brasil está sofrendo o povo de Minas Gerais está sofrendo não suporta e se caminhar continuar caminhando desse jeito é um verdadeiro caos é um verdadeiro caos quanto mais pessoas excluídas das condições mínimas de vida é problema de todo tipo é fome é violência que a violência é um problema social também é segurança pública é isso impacta na saúde impacta em tudo em tudo em tudo então quero dizer que essa casa precisa ficar atenta deixar interesses menores de lado e isso vale o Brasil todo é para os deputados federais senadores o governo federal estadual colocar aí conseguir regular essa temperatura política e dar respostas satisfatórias à população que só está assistindo é um verdadeiro fla-flu mas a gente quer que nesse jogo aí na final tenha eu acho que uma situação melhor para o povo que precisa de uma esperança as pessoas estão desalentadas e revoltadas com esse processo e nós sabemos que os acionistas não querem perder nenhum centavo os acionistas da Petrobras queremos saber que todos estão querendo recompor as suas perdas ainda mais depois dessa pandemia que continua mas agora com a retomada das atividades mas a gente não pode repassar todos os custos de toda essa crise para o bolso do trabalhador para aquela pessoa que está sacrificada muitas vezes pessoas que estão aí em grande parte um grande número de pessoas desempregadas sem esperança nenhuma e a gente não pode simplesmente repassar essa conta para quem não pode pagar nada é preciso de uma solução é preciso encontrar um ponto de equilíbrio e é um apelo que a gente faz aqui a todos que possam de alguma maneira contribuir nesse processo e aí que Deus tenha piedade do povo brasileiro e que possa colocar juízo na cabeça de todo mundo nessa guerra política que a gente enfrenta para que possa apresentar uma solução viável e de fato esse elemento combustível que movimenta tudo movimenta tudo tem um impacto gigantesco em toda a economia em toda a vida em sociedade nas indústrias agronegócio transporte eu acho que nada funciona sem energia então deixar aqui essa essa manifestação dizer que as contribuições todas serão remetidas aqui para a comissão e serão apresentadas no relatório final e todos os convidados terão acesso às informações espero que sirva de orientação para que essa casa possa apresentar proposições que de fato possam contribuir com esse processo e que todas as outras assembleias e eu disse aqui que tem um peso muito grande aí a participação dos governadores com o entendimento dos governadores o governo federal teria condições favoráveis de realmente pautar questões para a gente ter um marco regulatório mais claro e transparente com relação a todas as questões mas especificamente a essa que trata dos combustíveis se continuar essa guerra a gente não vai chegar infelizmente a lugar nenhum então quero agradecer a participação de todos agradecer o deputado Cleitinho Azevedo que também é autor do requerimento para audiência pública o presidente da comissão o deputado Bartô e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos obrigado